Tem muitas pessoas que me perguntam como faço para produzir mais? Como faço para conseguir concluir ou até começar determinados planos, metas, desejos? E eu vou perguntar para você agora sim. Quais são as distrações verdadeiras que estão na sua vida e que te impedem de produzir mais? Por que eu falo distrações verdadeiras? Porque se você, de repente, está estudando para fazer uma prova, você quer melhorar a sua performance, aí você passa ali pelo cesto de roupa, tem essa roupa para lavar, ou tem uma louça para lavar, a pia está com louça, vou dar uma paradinha aqui e vou lavar essa louça e depois eu retomo aquilo que eu tenho que fazer. Então isso é uma distração verdadeira, não é uma história que você está contando. Você tem muitas histórias que você conta para você mesmo e muitas vezes você se convence que não consegue realizar aquilo que você deseja na sua vida, no seu projeto de vida, porque você acredita nessa história que você conta. Mas eu estou falando de distrações de coisas da sua vida, do seu cotidiano. Então é importante que a gente perceba que nós temos muitas distrações na nossa vida e a gente precisa tirar essas distrações. Tem uma frase de Albert Einstein que ele diz que a falta de tempo é uma desculpa para aquelas pessoas que perdem tempo sem método. Você precisa ter suas prioridades, escrever no papel e você cumprir o que você escreveu para você. Quais são as distrações verdadeiras que você precisa deixar de lado, fazendo um outro momento para que você possa produzir mais? Bom, isso se você quer produzir mais.